Diretamente é... Restante Love Fact Quando tá com vontade me manda mensagem Sem assunto perguntando qual a boa Respondo pra ela que é sem novidade Eu vou bater com minha nave louca Eu vou me distrair por aí Nesta malote viver e sorrir O porco é ter fé, progredir Pensar além e não desistir Se me ver de canto no baile Olha que é sacanagem, já quer se envolver Então vou chamar pro abate Sabe que essa é massagem, ela quer viver Rasga nas madrugada Na brisa ela embrasa Nó viu o sol nascer Nó fez acontecer Rasga nas madrugada Na brisa ela embrasa Nó viu o sol nascer Nó que fez acontecer Nó que fez acontecer Boa noite boa, boa noite Ataquei pra rua Cês mais me vê por aí Que eu gosto é de bagunça Vou me perder na madruga A fita de noitada Cura todas as ex-sacada Nó desembalada Tiago, Tiu, Antiu Na polo da Nike No pulso o Rolex Completo com as pratas Que o tempo tá propício Pra nós girar a favela Tchauzão vai estalando Caca-fogo nessa vela E ela diz que eu tô bonita Ainda mais na minha bela Manda desse, eu conversivo Quero ver quem sente o pé Lembro o menino esquisito Tirado fora às vezes Deu a volta por cima Falou que mais uma vez Tô ao vivo no ar, vivendo Melhor que um tempo atrás Vai vendo Que eu de lá vem com as canções Tô dentro Canetei no refrão Tá leto Tô ao vivo no ar, vivendo Melhor que um tempo atrás Vai vendo Que eu de lá vem com as canções Tô dentro Canetei no refrão Tá leto Poderoso é o tempo Que me fez feliz agora Não contei o vento Cortando de áudio das novas Puro grude Não se ilude com a fama É momento Eu falar que te amo Gelo no copo Compactua com meu coração Vou de lá no beat Formando hits, hinos e canção São mil levadas Lemando uma pela madrugada Se eu tô com ela É só um pente Penso em mais nada Vamo ali no morro Vem curtir o baile comigo Gaste vivo o dobro Sem razão para o perigo Lacoste e bulova Tabeca sempre bonita E curri famoso Nunca vou ficar falido Vamo ali no morro Vem curtir o baile comigo Gaste vivo o dobro Sem razão para o perigo Lacoste e bulova Tabeca sempre bonita E curri famoso Nunca vou ficar falido Até a próxima Obrigado.